Olá bonecas, hoje eu continuo na montagem da nova boneca, eu chamo ela de bonequinha, ela não é ainda a grande, mas, ai gente, eu sei que são detalhes que parecem bobos, mas que só quem faz boneca sabe que cada parte, cada etapa é extremamente importante. Quando eu mostrei esses dias a boneca Aurora, da Disney, só que não, do camelo, maravilhosa, que muito me ajudou, eu percebi que ela é praticamente uma manequim para essas novas bonecas de 40 cm. Na verdade, as primeiras que eu fazia, as compridinhas, elas também tinham mais ou menos essa altura, só que elas eram pequenininhas, bem desguias, por serem pequenininhas, e essas são mais gordinhas. Enfim, voltando aqui, essa boneca que eu comprei, ela acabou virando uma manequim das minhas novas bonecas, Então, eu tenho aqui, claro, ainda falta terminar a montagem da cabeça, e essa cabeçada, mas é maravilhosa, olha o boquinha, e, gente, tá um doce, tá um doce, e depois eu vou mostrar na sequência, os detalhes, desse passo a passo. O que eu achei interessante mostrar hoje, essa parte, ai, vesti uma boneca, e daí? Essa boneca de plástico, que serviu de manequim, ela tem a barriguinha dela, o tórax dela, um pouco mais cheinho, então, acontece que o meu vestido, ele ficou levemente mais largo, nessa bonequinha aqui, que não tem o peitinho, como as grandes já tem. Na verdade, eu até posso, eu tenho essa opção, se eu quiser colocar um peitinho nela, mas ela não é uma mocinha, né, ela é diferente. Então, acabou que eu precisei, consegui fazer uns pequenos ajustes, aqui do lado, que entra a costura, né, o bordadinho, pra ela ficar mais... É isso, gente, até sem cabeça é coisa mais amor, né? Fiquem com essa roupa aqui, e quem quiser continuar vendo a nossa montagem, é, não perca os próximos que eu quero ver. Beijo, bundinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!